Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Sou a Roseli e no vídeo de hoje eu vou fazer uma mochila, tá? De calça jeans. Eu vou passar a medida pra vocês e vou fazendo os passo a passo daí. Vou precisar de um forrinho de TNT, tá? 62 por 45, tá? Ó, tá dobrado. Aí eu vou precisar de um pedaço da calça jeans, ó, também dobrada, que também é 62 por 45, tá? Ó, vou dobrar. Isso aqui vai ser a parte da mochila. É... Aqui, ó, tem a parte de baixo, tá? Aqui, a parte do fundo é 28 por 17, tá? Eu só dobrei, ó, e dobrei assim de novo. E fiz um... Cortei só a beiradinha pra ficar assim, ó, tá? Só passa, ó, que ele era reto, ó, daí ficou assim, tá? 28 por 17. Tem a parte de cima, que vai aqui em cima, né? Ó, tá? Ela tem 55 por 18, ó, ela tá dobrada. 55 por 18. Daí eu também fiz assim, tá? Dobrei aqui, ó, e cortei a beiradinha pra ficar assim. Aí tem um zíper, tá? De 20 centímetros. Esse daqui é 32 por 20, tá? Ó. Daí eu vou colocar o zíper aqui. Tá? Aí tem um pedacinho assim, ó, uma tirinha de 18 centímetros pra gente fazer em cima. Ó, que segura a mochila, né? E duas tirinhas da alça de 80 centímetros, tá? Duas tirinhas dobradas. Igual eu ensino sempre, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos 6 centímetros, tá? Ó. Vira, vira e vira. Aí vocês vão costurar primeiro aqui, onde tá aberto, até o final. Depois voltam do outro lado que tá fechado. Daí, ó, fica assim. Tá, gente? Então, vamos para o passo a passo. A gente faltou o bolso também, tá? Ó, tem um bolso de calça jeans pra colocar dentro, no forrinho, pra poder ter um bolsinho dentro da mochila, tá? Quem quiser também pode colocar um assim do lado de fora. Fica bonitinho. Tá? Do lado... Do lado contrário, tá? De um lado vai ter o bolso e o outro lado daí vai ficar assim, se quiser, tá? Ó, vou começar pelo bolso primeiro, tá? Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vira. Costura daí, aqui. Daí você vai virar. Tá? Daí a parte de cima, você vai costurar também. Olha só. Primeiro deixa eu costurar aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. A gente costurei, ó. Vou passar mais uma costura aqui agora, tá? Deixa eu deixar bem firme. Essa parte daqui daí, ó. Ó. Depois que eu costurar ali, eu vou costurar aqui. Ó, eu faço uma costura aqui. Daí eu costuro aqui, ó, em volta e o bolsinho tá pronto, tá? Olha, gente, costurei aqui, costurei aqui, tá? É só desvirar agora. Olha só, gente, que bonitinho. É um quadradinho, fechado. Tipo se fosse uma porta-moedas maior, tá, gente? É o mesmo estilo do porta-moedas. Se você tiver dúvida, tenho no canal também o porta-moedas pra vocês verem. Aí é só fazer o tamanho maior. Tá? Isso aqui tá pronto. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer a parte de cima. Olha só. Eu vou pegar, primeiro, colar aqui a, é, costurar aqui a alça, tá? A parte de baixo aqui, ó. Oito centímetros, mais ou menos, eu dou uma... Olha, gente, daí vocês deixem oito centímetros aqui de cada lado, coloquem. E aqui, numa distância de uns quatro centímetros, mais ou menos. Daí, costura aqui, faz um quadradinho. Faz um quadrado e costura, tá? Dos dois lados. No início. Olha, gente, ó, costurei a parte de baixo, tá? Daí, ficou a parte de baixo e as alças. Agora, aqui, ó, o forrinho, eu vou colocar o... Olha só. Vou colocar aqui, ó, costurar o bolso. Mais ou menos... Dez centímetros, tá? Nove. Nove centímetros, aqui tem seis, aqui tem seis, mais ou menos no meio, tá? Ele é meio tortinho a bolsa, daí eu vou costurar aqui e vou fechar, fechar assim, tá? Fechar aqui e aqui. Ó, fechar e fechar. Aí, vai ficar um quadradinho pra me colocar dentro da mochila. Ó, desvirei, costurei isso aqui, tá? Deixei o bolso lá dentro e vou colocar aqui dentro. Vou passar. Vou passar uma costura fora a fora. Tá? Vou passar uma costurinha fora a fora e já mostro pra vocês. Coloquei uma tirinha de jeans, ó, costurei assim, tá? Ó, fora a fora do avesso. Daí, agora, eu vou tirar pra fora. E vou virar uma volta, ó. Daí, vou passar mais uma costura aqui, tá? Pra ficar um acabamento melhor, tá, gente? Só costurada aí. Ó, gente, olha como tá ficando, né? Ó. Eu fiz uma coisa errada, tá? Que não... Era pra mim ter colocado o costurado aqui, tá? Como eu não costurei antes, agora, fechado assim, não dá pra costurar. Ele tem que ser costurado aberto. Antes de você fechar aqui, tá? O lado. Daí, você faz esse aqui. Que eu costurei. Na hora de costurar isso aqui, você coloca já o bolso. Como eu não coloquei, eu vou passar cola, tá? Bastante cola, pra não ter perigo de soltar. E vou costurar a mão, as beiradinhas também, pra não ter perigo de soltar e ficar mais forte, tá? Mas sempre quando for costurar essa parte aqui, quando eu costurei, colocar, fazer o bolso também. Tá? Bem no meinho, da gente ver quanto ficou de cada lado, né? E... Cinco centímetros de cada lado, e mais ou menos assim também, se você não quiser medir, mas... Agora, eu vou passar bastante cola quente e costurar pra ela não soltar. Daí, eu vou deixar por último. Tá? Ó, dentro ficou assim, ó. O bolso lá. Ó, o forrinho aqui. Aí, agora, eu vou fazer essa parte daqui, ó. Tá? Essa parte aqui, então, eu vou virar o contrário primeiro. Virar o contrário, costurar, pra depois desvirar e daí... Costurar nessa parte aqui, tá? Olha só, gente, ó. Costurei, tá? Ó. Costurei, daí, ó, virei. Ficou assim. Agora, eu vou botar essa parte pra dentro, ó. Ó. Vou costurar aqui. Ó, bem na pontinha aqui, a gente costura aqui. Vira e costura de novo, tá? Costura primeiro, tira pra fora, costura de novo aqui em cima pra ficar bem firme. Ó, gente, olha só. Como é que ficou. Costurei pra dentro, né, ó. Costurei uma... Tava assim, ó. Botei pra dentro. Depois, você tira os fiapinhos que ficaram, né, gente? A gente depois dá uma revisão, tira todos os... Os fiozinhos. Costurei. Aí, ó, virei pra fora e costurei de novo pra ficar um acabamentozinho bonito, tá? Ó, daí ele vai ficar pra cá. Ó. Daí, pra não ficar assim, né? O que que a gente faz aqui, ó? Os dois lados. Ó. Dá pra ver? Olha só. Pegar um pedacinho aqui. Dá uma costura, bota um pouquinho de cola aqui, ó. Só pra ficar um pouquinho assim, ó. Pra na hora de fechar, ele ficar mais bonitinho, tá vendo? E ó, como tá ficando bonitinho. Aí, agora, a parte de trás, tá? Primeiro, eu vou colocar... Tô esperando esquentar a cola ali, pra colocar um pinguinho aqui. A gente cola pra ficar bem firminho. Ó. Daí, a parte de trás, olha só. Tem... Aqui, né? Eu vou... Abrir aqui. Vou costurar. Pegar o meio, ó. Vou ver qual que é o meio. Ó, gente. Vou botar bem no meio, tá? Esse daqui, ó. Daí, coloca um de cada lado e daí costura, tá? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá. 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 Tchau. O que é isso? Olha só, gente, que bonitinho. Tá? Ó. Agora, a única coisa que falta é colocar um velcro aqui também e um velcro aqui, tá? Você pode costurar ou colar. E alguma etiquetinha aqui pra ficar bonita. Ó, essa daqui foi a que eu fiz antes, ó. Coloquei um... Isso aqui vem nas calçadinhas, né? Ó, coloquei aqui, coloquei o velcro. Dentro também o bolso, ó. Aqui, ó. Só que daí eu não colei tudo, deixei aberto pra... Porque daí eu fiz primeiro, ó, e costurei, tá vendo? Daí ele fica mais forte. Ó, atrás. Gente, então... Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.